Para você encaixar o bonehop vai precisar de uma bike profissional da colônia e caneleiras para segurança e dinheiro para fazer o pulo. E aí galera, eu sou Ju Fara e eu vou dar dicas de bonehop. Especificamente, não precisa ser uma bike da colônia para ser qualquer outra marca, basta ser BMX. Primeiramente, você vai pegar, puxar o guidom, jogar para frente e encolher a perna. Assim com o pedal. Você fazendo isso, você consegue o bonehop. Vou demonstrar. Aí ó, conforme eu ensinei, você vai puxar o guidom. Aí em seguida, encolherá as pernas, jogando o guidom para frente conforme o movimento. E assim você mandará o bonehop. Preste atenção no movimento. Aí ó, vai mais uma dica para você que está começando o bonehop. Se você está com um pouco de dificuldade. você pode simplesmente pegar o stand, ficar em pé e ficar treinando puxar. Aí depois que você pega muita manha de puxar, você vai tentar encolher a perna, jogando o guidom para frente. Pode ser barato, baixinho mesmo, que é só um começo.